Ai preto, vocês já estavam aí no chat ou receberam um pombo correio aí na casa de vocês? Porque agora eu comprei pombos correios pra divulgar minha live, será que existe isso? Alugar pombo correio, criador de pombo correio Treinar pombo pra fazer entrega, pombo correio, esse cara é um pombo, esse cara ele nem disfarça Meu Deus do céu, vai te fuder pra lá amigo, se veste que nem pombo, gravata cinza, ninguém compra gravata cinza Nós já mostramos aqui Mostra seu linguajar de verdade Região, foi no presídio de Bauru inclusive É o pombo Pombo correio com a mochilinha, mochilinha celular, né? Engastalhado na mochilinha pra levar dentro do presídio É mentira O bicho aprende, bicho aprende Nós é que somos difíceis de educar Ah, ele tá tentando disfarçar Ah, os bichos aprendem, diferente de nós que não somos bichos Rapaziada, vocês não concordam comigo, tá dando pala, tá dando pala de pombo Você é pombo, amigo Você é pombo Mas esses são utilizados pro bem, né? Esse sorocabano treina as aves pra fazerem coisas legais, vamos ver Ué, e levar celular pra cadeia é alguma coisa do mal agora? Pô, os caras tão presos, não tão mortos, tá ligado? Os caras ainda podem usar um WhatsApp, um Pornelius Herbert, comprar uma maconha, não é? Os pombos correios foram usados desde a antiguidade Serviram faraós, reis e também trabalharam duro nas duas guerras mundiais Trabalharam duro nas duas guerras mundiais É mais fácil um pombo ir pra guerra do que um... Esqueci um recruta do exército brasileiro Cadê minhas capivarinhas? Esqueceu a mitada? Tô lerdo, tô lerdo Nem queria fazer live hoje, vou ser sincero Nem queria Eu nem gosto, nem gosto Nem gosto de fazer live Tá vindo pelo mullet? Pô, deixa eu mostrar então Pô, deixa eu mostrar então Ó lá Ó lá, não é todo dia que você vê isso aqui não E achava interessante a curiosidade, né? Olha o criador de pombo aí Dessa negócio deles voltarem, essa logística que eles têm E foi um amor pela ave Sorocaba? Sorocaba é o nome dele? Sorocaba cria pontos, pombos correios Sorocaba foi expulso do Fernando de Sorocaba E tá vivendo de aluguel criando pombo Todas as aves têm uma anilha em um dos pés Que é colocada quando o animal tem oito dias É como se fosse um RG Olha só, aqui constam, né? Um ano de nascimento O país de origem E também Olha lá, pombo safado não devolveu a pulseirinha do Coldplay O animal com incrível senso de direção pode percorrer até Pombo é um bicho ladrão, né? Animal ladrão Animal que leva a droga pra dentro da cadeia Rouba a pulseirinha do Coldplay Fica comendo lixo na rua Até hoje não há certeza de onde vem esta capacidade de orientação Existem várias teorias A teoria que eu acredito que é a mais forte É que ele se orienta através de linhas magnéticas Ondas magnéticas da Terra Que homem, PQP Não, esse cara é sinistro O cara ele dá uma assoviadinha E os pombo começam a obedecer a ele Esse cara é sincero E através do sol, né? A gente também até chega a ter uma certa certeza Porque tem dias, conforme há explosões solares, tudo A gente vê que os pombo tem dias que eles têm maior dificuldade É observador de pombo E até se localizar Ele gosta do lar onde ele vive Ele gosta Existem casos que a gente tem pombo de 2, 3 anos Que eu tenho de outro amigo E a gente cria com ele Pega ele pra criar E depois de 2, 3 anos Você pensa que ele não vai embora Que ele acostumou já com a casa Porque ele tá com os filhotes E de repente ele não tá criando mais Ele vai embora O pombo é um animal independente, mano Mesmo o Richardson ali Tando criando os pombo há 2 anos Eles acham jeito de vazar, tá ligado? Criar a própria vida Ter a própria família Ser atropelado por uma bicicleta Porque pombo é um bicho Que ele é muito inteligente Mas ele também, às vezes, é muito folgado, né? Ele fica andando na rua Tem asa e fica andando E não tá nem aí Ele desvia do carro andando Ele nem voa Folgado, folgado É um bicho Não é que ele é burro Ele é corajoso, tá ligado? Tem uma diferença entre ser burro e ser corajoso Como se fosse um atleta A ave é treinada diariamente Com o tempo cronometrado Caralho Mano, isso aqui é pica, hein? Sem brincadeira Sem meme agora Vamos falar sério? Esse cara é muito foda, mano Como é que conhece esse cara? Como é que eu acho o Instagram desse cara aqui? O treinador de pombo? Olha, não botaram nem o nome do cara Vá Vá merda Vê se eu encontro no Google Edmilson dos pombo É impossível achar esse cara, mano É Edmilson o nome dele, né? Morreu Foi comido pelos pombo Tirou o disfarce, né? Esse cara é igual o desenho animado Quando uma criança sobe em cima da outra E bota um jaleco pra parecer um adulto É vários pombo dentro desse Dentro do corpo dele É igual aquele filme do Ed Murphy Como é que chama aquele filme? Que tem vários Ed Murphy pequenos Não, tem um Ed Murphy pequeno Dentro do Ed Murphy grande Alguém sabe o nome desse filme? É um exemplo perfeito Pra quem não entendeu a minha Pra quem não entendeu Big Dave Não é? Meet Dave É, mas não tem nenhuma imagem dele Que mostra Bonitinho Nossa, mano Esse filme era feio, hein? Olha, tem um filme inteiro no YouTube Ó, é vários bonequinhos dentro do Ed Murphy Olha lá Aí eles entram nele, ó Pra consertar E é a mesma coisa com esse cabo aqui, ó Leais, estes animais chegam a morrer No caminho de cansaço Não Na tentativa de voltar para casa Tadinho É uma prova do amor que tem pelo lar E pelo homem Prova de amor Vai se fuder, mano O cara faz os... Cês ouviram, né? Ele faz os bichos treinar que nem atleta É ficar camelando mil quilômetros De treinamento de pombo-correio Aí eles morrem Ah, morreu de amor Para com isso Morreu na pica Morreu tudo na pica Não, se esse cara nunca colocou... Deixa quieto E é uma judiação manter bicho preso em gado Tem que criar o pombo sorto É isso aí É o que um pombo falaria, né? Olha lá Olha a frase que um pombo diria E é uma judiação manter bicho preso em gado Tem que criar o pombo sorto É, tem que deixar o pombo solto Disse o pombo E não ficar dando comida pra pombo em praça, não Ô Rodrigo, pelo amor de Deus Essas aves são problemas também pra saúde pública Eita Olha lá, será que não é pombo? Pombo que odeia pombo? Tem gente que acha É o pombo que venceu na vida e agora odeia pombo, né? Tá trabalhando na recorde Colombo folia? Brasil, São Paulo É, ó... Os cidades tem mais pombo que gente Isso aqui era tudo gente antes O que é columbo? Colum... Columbofilia Columbofilia é uma modalidade esportiva relacionada A corrida entre pombos correios Eles desenvolvem velocidades máximas Entre 37 km por hora e 102 km por hora Caralho, rinha de pombo? Quem sugeriu o esporte foi Vitor Pozella, nosso estagiário Ó o Thiago Leifert aí Sem corrida de pombo Vamos lá fazer a corrida de pombo e a gente foi O esporte se prepara para dar adeus a um dos maiores técnicos do Brasil Ah, o maior treinador de pombo de todos os tempos Seu serafim aos 70 anos 55 deles dedicados ao... Eu vou banir um aqui, vai ficar de exemplo Ó, VickyMDS0 aí Que mandou um tira Orochi em Caps Lock Já tem duas suspensões no chat Banido Vai encher o saco da... Vai encher o saco de outro Eu, hein? Te fuder Vai se aposentar porque está doente É... Ah, ele está vivaço Ele está vivaço Achei que tinha morrido Ele só se aposentou Largou mão de criar pombo Foi curtir outros bagulhos, né? Boy Não é? E essa perda... Peraí, o que ele falou? Boy Dói ou boy? Porque está doente É... Boy Boy Eu acho que ele quis dizer dói Não é? E essa perda... Ele só falou isso Boy, não é? É, deve... Olha, esse pombo aqui tem três pulseiras Caralho Está se achando também, né? Está se achando, né? Filha da puta Não é uma pena São vários Isso foi uma engolida do pombo? Perda Não é uma pena São... Caralho, mano Editor... Editor nota 10 do Globo Sport Olha o que o cara fez, mano Olha o que o cara fez com o pombo E essa... Não é uma pena São... Vai ser um desfalque para as ligas nacionais de pombo Sommelier de tristeza de pombo Eles estão tristes porque o Serafim vai se aposentar Nem se aposentou ainda Eles sabem Sociedade columbófila Mano, caralho Do nada entramos nesse... Nesse limbo de... Comedor de pombo Sociedade columbófila A rolinha Serafim José Camilo Esse é o nome da... Do cara ou do pombo? Serafim José Camilo O pombo... Serafim José Foi o vice-campeão da corrida de pombo Por que dar um nome desse para a rolinha? Serafim já venceu várias vezes Com muita emoção Mano... Sinceramente Eu não imaginava que a live ia começar desse jeito Olha os troféus de pombo, mano Eu só estava procurando pombo correio na net Ah, não é o cara Serafim José é ele Serafim José Columbófilo Caralho O Pelé dos pombos, né? O Maradona dos pombos Beleza, é isso Olha a chegada desse pombo aí Olha lá Olha que coisa linda É assim Lindo não é, né? Pode ser até bonito Ajeitado, né? Ajeitadinho Todas são registradas na federação de columbofilia Com essa tornozeleira Que as identifica nessa máquina Olha, pesa o pombo Cheira o pombo Bota roupa no pombo Daí os pombos dos competidores São levados num caminhão Para até 400 quilômetros Olha os atletas Olha os atletas Caminhão dos atletas Aí dentro só tem atleta, filho Ihuuu Esses pombos aí não comem qualquer coisa, não Esses pombos não comem qualquer coisa, não São criados à base de Anguiburges Vai Esses pombos aí comem bem te vi Come cisne É... Só come xerécão Só come cloacão, né? Deixa eu me corrigir Como o pombo sabe voltar pra casa sem GPS? É o cheiro, né? O Serafim, ele levanta a cloaca dele pra cima O pombo sempre sente o cheiro e volta Certificamente não é Olha lá Esse cara aí guarda uma cloaca das melhores Hoje é só um esporte O esporte na Europa Sobre o pombo correu Ele está a nível de cavalo de corrida Ah, não inventa história Mentiroso É belga Mas ele já foi negociado com a columbofilia chinesa Por 813 mil reais É mais caro que a maioria dos jogadores de Série A, né? Tem esse probleminha Um pombo Após a corrida Mas todo voo é uma apreensão Porque nem sempre o pombo volta pra casa Tem pessoas às vezes menos desavisadas Que não sabem que é um pombo correu Vem um bando de pombos Estão com uma arma na mão no meio do mato E atiram Pessoas desavisadas que não sabem que é um pombo correu Como é que o cara vai saber disso? O cara no céu vai enxergar a pulseira do pombo Tem o gavião Que é o... Acho que o maior predador dos nossos pombos é o gavião Imagina pagar 800 mil num pombo E o gavião vai lá e papa ele Corinthians O que que ele tá? Tipo, se aposentando da profissão de técnico de pombo Assim, sem querer desmerecer Mas ele fica sentado assuvinhando, né? Se bem que ele tem que pegar os pombo Botar no caminhão Pesar os pombo Botar as pulseiras no pombo É trampo, né? É trampo Você tem que ser o amigo do pombo Você tem que saber se o pombo tá bem Se tá mal O bom é que o pombo não vai pra balada, né? É, mas depende, né? É só o que você pensa Ah, toma Eu falei Eu falei Esses pombos não são bobos Esses pombos não são bobos Eles conhecem o cheiro de cloaca boa O repórter já ia fazer brincadeirinha ali Ah, os pombo só difende o Romário, né? Não vai pra balada Não enche a cara antes de jogo decisivo Nada disso Meus pombo não Meus pombo só comem cloaca de cisne Só cloaca de cisne caro Só cloaca de brogueira Só cloaca de brogueira Devido a uma bronquite asmática potencializada pelas aves Seu serafim vai pendurar as penas Nossa Ele vai morrer por causa de pombo Pegou a doença dos próprios pombos É o que eu te disse, tá? Boy De novo isso? Boy Mas acho que a saúde da gente tá aqui em primeiro lugar Eu gosto dos pombos Eu amo os pombos Tapou a pau, Arley Saúde e pombo Tapou a pau essas duas coisas como prioridade na vida do Serafim Mas eu sou um ser humano Tô acima dos pombos Que prazer é esse? Eu sou um ser humano Tô acima dos pombos Mas eu sou um ser humano Tô acima dos pombos Voar, voar Subir, subir Nossa, muito foda, mano Colombofilia Pigeon Race em Brasil Caralho, que foda, mano Eu tenho que me inscrever em todos os canais de colombofilia Corinthians